e genérico, geral e genérico, sobre todos os setores. Eu creio que as indagações são pertinentes, mas eu queria lembrar que nós estamos votando em primeiro turno. Nós poderíamos marcar uma audiência imediata aqui, em vez de fazer um requerimento de informação que sempre demora um pouco. Nós interrompemos neste momento a fala do deputado Virgílio Guimarães, que comenta justamente o projeto que está na fiscalização financeira, para vir a plenário, os trabalhos foram abertos, o deputado João Leite está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Leia a correspondência constante do ofício número 32 de 2020, encaminhando o relatório de atividades relativo ao quarto trimestre de 2019, bem como o relatório consolidado do exercício de 2019, do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 36 de 2020, os projetos de lei números 1.380, 1.442, 1.462, 1.485, 1.496 a 1.516 e 1.518 a 1.524 de 2020, os requerimentos números 4.765 a 4.819 e 4.821 a 4.844 de 2020, os requerimentos ordinários números 806 e 809 de 2020 e comunicações das comissões do trabalho, de cultura, de defesa do consumidor, dos direitos da mulher e de segurança pública, duas, e dos deputados Carlos Pimenta, Gustavo Mitre e Sávio Souza Cruz, proferem discursos os deputados André Quintão, Sargento Rodrigues, delegado Eli Grilo, Cristiano Silveira e Bruno Engler. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 4.765, 4.768 a 4.770, 4.772 a 4.786, 4.790, 4.791, 4.793 a 4.796, 4.798 a 4.801 e 4.811 a 4.817 de 2020, da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões do trabalho, de cultura, de defesa do consumidor, dos direitos da mulher e de segurança pública, duas, e pelo deputado Sávio Souza Cruz, este indicando o deputado Fernando Pacheco para vice-líder do bloco Minas tem história na vaga do deputado Glaicon Franco. A seguir, suscitam questões de ordem alternadamente os deputados Sargento Rodrigues, duas, e Guilherme da Cunha, duas, após o que a presidência defere o requerimento ordinário, número 809 de 2020, nos termos do artigo 62, combinado com o inciso 33 do artigo 232 do Regimento Interno, estabelece o prazo de cinco dias úteis para que o deputado Guilherme da Cunha apresente sua defesa junto à mesa da Assembleia. Nesse passo, suscitam questões de ordem os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Cássio Soares, Gustavo Valadares e professor Clayton. Ato contínuo são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 2.275 de 2019, na forma do substitutivo número 1, 2.629 e 3.008 de 2019, este na forma do substitutivo número 1, 3.086 de 2019, na forma do substitutivo número 1, 3.131 de 2019, na forma do substitutivo número 1, 3.832 de 2019, 4.731 a 4.734, 4.747 e 4.748 de 2020. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da hora do dia, quando o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Carlos Pimenta, determina seja feito um minuto de silêncio. Em homenagem à dona Zezé Colares, falecida no último dia 1º, após homenagem póstuma, a presidência registra a presença em plenário do senhor Vanderlei Miranda, ex-deputado desta casa. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, os projetos de lei nº 4.658 de 2017, na forma do vencido em primeiro turno, e 949 de 2019, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.367 de 2015, e, tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Isto posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 3.189 de 2016, com a emenda nº 1.001 de 2017, na forma do substitutivo nº 1.004.362 de 2017, com a emenda nº 1.004.421 de 2017, na forma do substitutivo nº 1.004.880 de 2017, com as emendas nº 1 a 3, e 516 de 2019, com as emendas nº 1 e 2.004. anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.040 de 2019, tendo sido encerrada a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter a matéria à votação. A seguir, é submetida a discussão e votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei nº 1.194 de 2019, na forma do substitutivo nº 1, após o que faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Ulisses Gomes. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Guilherme da Cunha e Mauro Tramonte, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 4, às 10, às 18 horas, nos termos editais de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado João Leite. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, para discutir a ata, deputado Guilherme Cunha. A minha manifestação ao final da reunião de ontem foi para apresentar uma situação de censura praticada pela Polícia Militar contra a torcida do Cleo Atlético Mineiro, no Clássico, que se aproxima. Já que vim aqui do plenário para fazer o repúdio a esse ato e convocar os colegas, convidar os colegas a se juntarem numa busca de mudança dessa decisão, sinto que é meu dever também informar que, por atuação do Ministério Público, junto à Polícia Militar, a situação já está resolvida, a Polícia não censurará as manifestações da torcida do Atlético durante o Clássico e a atuação propositiva e tempestiva do Ministério Público já resolveu a situação. Fica ainda o repúdio ao erro inicial praticado, mas aquele convite aos colegas para que a gente se juntasse, fosse até a Polícia Militar, pode esperar uma próxima situação. Muito obrigado. Não havendo retificação da ata, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vamos suspender a reunião por alguns minutos para que possamos buscar alguns entendimentos. Estão suspensas. Reabertos os trabalhos em plenário, neste momento, o deputado Tadeu Martins Leite faz a leitura da recomposição de quórum para que haja o quórum necessário para esta reunião. 26 presentes para discussão, 39 presentes para votação. Há um projeto de lei do governador Romeu Zeme em pauta, em turno único, que autoriza crédito suplementar no orçamento do Estado em favor de um fundo especial do Poder Judiciário. Neste momento, então, vamos acompanhar a recomposição de quórum que é feita em plenário pelo primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite. Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrossel, Celise Laviola, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegada Eligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, Elita Arquínio, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonidio Bolsas, Luiz Humberto, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis, segunda chamada, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, O primeiro secretário, o deputado Tadeu Martins Leite, faz a recomposição de quórum. É um momento em que os parlamentares são chamados nominalmente para analisar quem está presente. São necessários 26 para discussão, segundo o regimento interno, e 39 parlamentares presentes para que haja a votação do projeto. Portanto, a recomposição é necessária para que a votação ocorra aqui em plenário, já que hoje temos um projeto para ser discutido e votado, é o projeto de lei 1440, de 2020, do governador Romeu Zema, um projeto em primeiro turno que autoriza crédito suplementar no orçamento do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário. Esse crédito tem limite de até 46 milhões e 243 mil reais para atender despesas destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. As fontes desse recurso para esse crédito são de anulação de montantes do próprio fundo, de despesas de investimento e de taxas judiciais. A proposta teve para ser aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e, portanto, está pronta para a votação em turno único em plenário nesta manhã. Vamos aguardar já já o resultado da segunda chamada da recomposição de quórum para saber se há um número suficiente de parlamentares para que a votação prossiga. professor Irineu, professor Wendel Mesquita, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes, Zé Guilherme, Zé Reis. Zé Reis. Zé Reis. Presidente, nós temos 38 senhoras deputadas e senhores deputados presentes. Não temos quórum ainda para votação, mas quórum para discussão. E, portanto, vamos fazer ainda uma nova interrompção. Presidente, pela ordem. Presidente, considerando que a matéria constatada na pauta é uma matéria muito importante, presidente, trata aqui de uma abertura de crédito suplementar, considerando o fundo especial do Poder Judiciário. Sem esse fundo, o Judiciário fica prejudicado em suas ações e não é o momento não é o momento em termos que as atividades do Poder Judiciário tenham qualquer prejuízo. Portanto, presidente, eu faço um apelo novamente à Vossa Excelência, para a Vossa Excelência pedir a assessoria da mesa, a nossa secretária-geral da mesa, que envie mensagem via SMS ou WhatsApp aos deputados e deputadas que estão nos gabinetes para que possa descer. trata de um projeto apenas, presidente. Portanto, merece aqui uma recomposição do quórum para que a matéria seja votada. Se for necessário, presidente, sugiro à Vossa Excelência que faça uma, duas, três, quatro vezes, quanto necessário for. Mas é uma matéria muito importante e que nós precisamos votar a matéria hoje ainda. Vamos, então, como temos quórum para discussão, entramos, então, em discussão em turno único do projeto de lei de número 1440 de 2020 do governador do Estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do fundo especial do Poder Judiciário do Estado. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se à discussão e, com a discussão encerrada, solicito ao primeiro secretário que proceda nova recomposição de quórum para que possamos passar à votação do projeto. Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencada Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréia de Jesus, Bartô, Beatriz Serqueira, Betão, Betinho Pinto Coelho, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Celise Laviola, Charlles Santos, Cleitinha Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro, Delegada Sheila, Delegada Eligrilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean, Doutor Wilson, Duarte Bechir, Elismar Prado, Faba Velar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitri, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquíneo, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Léo Portela, Leonidio Bolsas, Luiz Humberto, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino, Osvaldo, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis, Segunda chamada, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira, Betão, Braulio Brás, Bruno Engler, Celinho Sintrossel, Charles Santos, Cleitinha Azevedo, Coronel Sandro, perdão, já tinha marcado, Dalmo Ribeiro, Douglas Melo, Doutor Jean, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Elismar, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gustavo Mitre, Gustavo Valadares, Na hora, hein, Valadares? Inácio Franco, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leandro Genaro. Essa é a segunda chamada para recomposição de quórum, um momento em que os parlamentares são chamados nominalmente para que seja verificado se há o número necessário, de acordo com o regimento interno da Casa, para que haja votação. 26 são necessários para a discussão e 39 parlamentares presentes para a votação. Essa é a tentativa dos parlamentares, já que há um projeto para ser votado hoje, um projeto do governador Romeu Zema, que diz respeito à autorização de crédito suplementar no orçamento do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário. O crédito tem limite de até 46 milhões e 243 mil reais para atender despesas destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Portanto, o acordo para a votação solicita aos deputados que assumam os seus lugares para que possamos iniciar a votação do projeto constante na pauta. Vamos, novamente, votar em turno único o projeto de lei de número 1440 de 2020 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário. Em votação o projeto, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em turno único o projeto de lei número 1440 de 2020 de autoria do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário até o limite de 46,2 milhões de reais. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados. Voto sim do deputado Gustavo Santana. Portanto, 41 votos favoráveis. Voto sim do deputado Coronel Henrique, que já tinha votado. Portanto, com 41 votos sim, sem votos não nem em branco, está aprovado o projeto de lei de número 1440 de 2020. Solicito aos deputados que permaneçam em plenário, que temos pareceres de redação final, que votaremos dentro de cinco minutos. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Bartô. Vale lembrar que aqui esse crédito suplementar é saindo do grupo de despesas 4 para o grupo de despesas 5. O grupo de despesas 4 é questão de investimentos e o grupo de despesas 5 é questão de inversão, que é praticamente para construções e compras de imóveis. Então, por isso que eu votei a favor, porque não tem nada a ver com o crédito suplementar para pessoal. Obrigado. Estão suspensos os nossos trabalhos até que cheguem os pareceres de redação final. Portanto, foi... Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 949 de 2019, do deputado Ulisses Gomes, que confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária, também de hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Portanto, acompanhamos o deputado.